Cid Gomes, esse mesmo, aquele da frase, o Lula o quê? O Lula tá preso, babaca. É, o Cid Gomes, ex-governador do Ceará e agora senador, o senador mais votado da história do Ceará. Irmão do Ciro Gomes. Pera lá, pera lá, pera lá. É irmão do Ciro Gomes. Resolveu agora atacar Bolsonaro nas redes sociais e prestar homenagem, elogios, trocar fagos com o PC do Beito, o Partido Comunista do Brasil. Ou seja, isso é mais uma prova de que a família Ferreira Gomes aqui do Ceará, o Ciro, o Cid, são comunistas, são esquerdistas. Mas quando a gente vai dizer que eles são comunistas, tem uma galera aí, até alguns professores de esquerda que tiram onda. Ah, esse otário, esse babaca lá sabe o que é comunismo. Sabe nem o que é comunismo e fica chamando o Cid, o Ciro, de comunista. Você que votou no Cid Gomes, fique sabendo que você votou em um senador que apoia o comunismo. Você não sabe o que é comunismo? É uma ditadura. É um regime que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. É um regime que prega a morte dos seus inimigos, a morte dos seus adversários. É uma ideologia, uma cultura satânica, diabólica, que vai contra Deus, contra os cristãos, contra a igreja, contra o catolicismo, contra os evangélicos, contra a Bíblia, contra a fé. Comunismo é uma ideologia que coloca o partido acima de tudo. O partido em primeiro lugar. Os comunistas, eles roubam, eles matam para roubar e depois eles roubam mais para continuar matando e se perpetuarem no poder. Você aqui do Ceará que votou no Cid Gomes, você votou a favor da fome, votou a favor da miséria, a favor da corrupção, a favor da violência. Você votou a favor do comunismo, a favor da morte. Você votou contra Deus, votou contra a Bíblia, votou contra os cristãos. Eu sei que muitos votaram no Cid Gomes sem saber nem o que é a esquerda e direita. Porque de fato o povo de Ceará não tem a menor ideia do que seja isso. Mas eu peço a você, até pelo amor de Deus, nunca mais na sua vida vote no Cid. Nunca mais na sua vida vote no Ciro. Não vote mais nessa família Ferreira Gomes. Nas próximas eleições para prefeito e vereador, não vote nos partidos. Não vote nos candidatos do Cid e do Ciro. Por favor, pelo amor de Deus, não vote. Você está vendo aí como é que está o Ceará na mão deles há décadas. Se para você o Ceará está bom, está mil maravilhas, está chovendo ouro e notas de cem, continue votando. Mas se você está vendo que está um caos, é uma pá de terra em cima da cova, pare de votar nessa gente. Pare de votar nesse povo. Diga não ao Cid, diga não ao Ciro, diga não aos Ferreira Gomes e diga não ao comunismo. Que Deus te abençoe, sofrando o Ceará. Que Deus nos proteja dessa ideologia, dessa cultura diabólica, macabra, satânica. E nos livre de todo o mal. Amém.